Quero ficar a teu lado E sempre te amar És a minha paixão Não posso mais esquecer O amor tão bonito Que vivi contigo Eu não quero nunca te perder Quero-te só pra mim Preciso de ti Não vivo sem ti Quero ser feliz junto contigo Preciso de ti Não vivo sem ti E também sejas feliz comigo Com o amor Com o amor Vamos viver a vida com o amor Com o amor Com o amor Vamos viver a vida com o amor Quero ficar a teu lado E sempre te amar Não vivo sem ti Quero ser feliz junto contigo Preciso de ti Preciso de ti Não vivo sem ti E também sejas feliz comigo Com o amor Com o amor Vamos viver a vida com o amor Com o amor Com o amor Vamos viver a vida com o amor Vamos viver a vida com o amor Com o amor Vamos viver a vida com o amor Vamos viver a vida com o amor Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Em troca do meu coração Me dá um beijo Em troca do meu coração Que eu te dou o mundo inteiro Voar com o íris És estrelas Céu e mar A minha vida O meu amor O sonho lindo Que o teu coração sonhou A minha vida O meu amor O sonho lindo Que o teu coração sonhou Me dá um beijo Meu amor Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo E também tua paixão Me dá um beijo Meu amor Me dá um beijo Me dá um beijo Em troca do meu coração Me dá um beijo Para acabar com a tristeza Mandar embora a solidão E a saudade Do meu sorriso Do meu sorriso Do meu olhar Porque eu juro Para sempre Me dá um beijo Felicidade Em troca do meu coração Em troca do meu coração Me dá um beijo Vejo-te passar Sinto no olhar Quero-te beijar ao luar Sem fim Sinto no sorriso Sinto no sorriso Tudo o que preciso Eu tenho amor Para te dar Em mim Eu amor Eu amor É o amor Que procuro em ti Eu amor Eu amor É o amor que procuro em ti Deixa que te ame, deixa que te leve Por caminhos do amor, só nós dois Dá-me a tua boca, eu te deixo louca E vamos deixar tudo, pra depois Oh, oh, quero esta noite bailar contigo Oh, oh, quero bailar contigo esta noite Deixa que te ame, deixa que te leve Por caminhos do amor, só nós dois Dá-me a tua boca, eu te deixo louca E vamos deixar tudo, pra depois É o amor, é o amor É o amor que procuro em ti É o amor, é o amor É o amor que procuro em ti É o amor, é o amor É o amor que procuro em ti É o amor, é o amor É o amor que procuro em ti É o amor que procuro em ti É o amor que procuro em ti Amigo, o que você quer beber Eu bebo whisky e você Peça aí, o que você quiser Amigo, te chamei pra conversar Eu quero desabavar O assunto hoje é mulher O assunto hoje é mulher Há tempo que eu vivo num sufoco Meu casamento Meu casamento acaba pouco a pouco E olha que eu sei que estou errado Preciso de um conselho seu Amigo, amigo Amigo, sei que ela se cansou Estou tentando Estou tentando me reconciliar Estou tentando me reconciliar Amigo, tenho inveja de você Estou tentando me reconciliar Que ainda pode resolver Estou tentando me reconciliar Amigo, ponha-se no lugar dela Amigo, ponha-se no lugar dela Estou tentando me reconciliar Amigo, o grande amor Amigo, o grande amor é o de casa Amigo, o grande amor é o de casa Amigo, a gente aqui não vale nada E vai buscar prazer em outra cama Sentimento não se engana Sentimento não se desencara Amigo, ponha-se no lugar dela E sua vida real Eu não me mereço Esfria essa cabeça E vai para casa Volta para quem te ama Te ama Volta para quem te ama Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Tu gostas mas faz e voltas E eu vou-te deixar ficar Toda a noite a gente brilha Por si uma cor intriga Sempre temos que brigar Tu dizes que vais embora Eu com raiva nessa hora Não te peço para ficar É problema de quem gosta Quando tu vires as costas A tristeza me acompanha É mesmo um caso sem jeito Fazem voltas e eu aceito Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Tu gostas mas faz e voltas E eu vou-te deixar ficar E eu vou-te deixar ficar Já não sei mais o que faço Horas e horas eu passo Consultando o coração Para sair da tua vida Eu não vejo uma saída Não encontro solução Quero um lar com muita paz Com carinho e tudo mais A minha alma sonha Não quero viver brigando Ver-te indo e voltando Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Tu gostas mas faz e voltas E eu vou-te deixar ficar Já não sei mais o que faço Horas e horas eu passo Consultando o coração Para sair da tua vida Eu não vejo uma saída Não encontro solução Quero um lar com muita paz Com carinho e tudo mais A minha alma sonha Não quero viver brigando Ver-te indo e voltando Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Eu te amo, tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Tu gostas mas faz e voltas E eu vou-te deixar ficar Eu te amo, tu me amas Eu te amo, tu me amas Eu te amo, tu me amas Como posso eu viver sem ti Se tu foste sempre Se tu foste sempre o meu viver Se soubesse o quanto te amo Tu não podias esquecer esse amor Fiz de tudo para ficar contigo Fiz de tudo para sempre ser teu Porque a vida tem de ser assim Se eu gostar de ti De nada valer Eu não quero mais falar contigo Eu de ti já não quero saber Não procures saber onde estou Nem para onde vou Como vou viver Se o amor vai e o outro amor vem Eu não vou ficar na solidão O amor que eu senti por ti Já não mora aqui No meu coração Como posso eu viver sem ti Se tu foste sempre o meu viver Se soubesse o quanto te amo Tu não podias esquecer esse amor Fiz de tudo para ficar contigo Fiz de tudo para sempre ser teu Porque a vida tem de ser assim Se eu gostar de ti De nada valer Eu não quero mais falar contigo Eu de ti já não quero saber Não procures saber onde estou Nem para onde vou Como vou viver Se o amor vai e o outro amor vem Eu não vou ficar na solidão O amor que eu senti por ti Já não mora aqui No meu coração Se o amor vai e o outro amor vem Eu não vou ficar na solidão O amor que eu senti por ti Já não mora aqui No meu coração Eu não vou ficar na solidão Para saber o que é o amor Para saber o que é o amor É preciso amar sim O amor que eu sinto por ti É igual ao teu por mim O amor é a energia Está acima da razão E do passar do tempo O nosso amor resiste a tudo À tempestade e ao vento É forte em nosso pensamento Imenso em nosso coração Para o nosso amor não há distância Juntos sempre estamos É assim que nos amamos Não soltamos nossas mãos O amor é mais do que eu pensei É mais do que eu sonhava E esse amor que eu tanto esperava Só conheci quando te encontrei E a emoção do nosso amor Não pode ser cometida A força desse amor Não dá para ser medida Amar como eu te amo Só uma vez na vida O amor é a energia É a luz que ilumina a alma É a força de dois corações Que traz a paz e a calma Diferente da paixão O amor é um sentimento Está acima da razão E do passar do tempo O nosso amor resiste a tudo À tempestade e ao vento É forte em nosso pensamento Imenso em nosso coração Para o nosso amor não há distância Juntos sempre estamos É assim que nos amamos Não soltamos nossas mãos O amor é mais do que eu pensei É mais do que eu sonhava E esse amor que eu tanto esperava Só conheci quando te encontrei E a emoção do nosso amor Não pode ser cometida A força desse amor Não dá para ser medida Amar como eu te amo Só uma vez na vida O amor é mais do que eu pensei É mais do que eu sonhava E esse amor que eu tanto esperava Só conheci quando te encontrei E a emoção do nosso amor Não pode ser cometida A força desse amor Não dá para ser medida Amar como eu te amo Só uma vez na vida Amar como eu te amo Amar como eu te amo Eu quero mais uma noite Para estar contigo Eu quero ter-te de novo Para te abraçar Vamos matar o desejo Da nossa ilusão Vamos dividir os beijos Da nossa paixão Não adianta mentir Do que tu e eu sentimos Vamos viver outra vez Tudo o que tivemos Vamos voltar a viver Os momentos de amor O que tudo aconteceu Foi bom para nós dois Nada nos vai separar Do que a vida nos deu Não podemos esquecer Nossa noite de novo Eu quero mais uma noite Para estar contigo Eu quero mais uma noite Eu quero ter-te de novo Vamos viver outra vez Vamos viver outra vez Tudo o que vivemos Vamos voltar a viver Os momentos de amor O que tudo aconteceu O que tudo aconteceu Foi bom para nós dois Nada nos vai separar Do que a vida nos deu Não podemos esquecer Não podemos esquecer Nossa noite de novo Vamos viver outra vez Vamos voltar a viver Os momentos de amor O que tudo aconteceu O que tudo aconteceu O que tudo aconteceu Foi bom para nós dois Nada nos vai separar Do que a vida nos deu Não podemos esquecer Não podemos esquecer Nossa noite de novo Não podemos esquecer Nossa noite de novo Não podemos esquecer Não me vou esquecer De ti Oh não Sonhos que contigo vivi Oh não Foi amor Foi paixão Foi paixão Que aconteceu Entre nós dois Do amor Que fizemos Entre os lençóis Nasceu a esperança A vida que há em nós Foi amor Foi paixão Foi paixão Foi paixão Que aconteceu E nós ficou Em mim Em nós Nem o tempo apagou A vida Não nos deixa Ficar Sons Vamos 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 Ficar Sempre Juntos Tu e eu Vamos Vamos viver A paixão Que nós Que nós Ficou O amor Não escolhe Agora Nem lugar Aqui Foi paixão Foi paixão Foi paixão Foi paixão Que aconteceu Vamos Vamos ficar sempre juntos, tu e eu Vamos viver a paixão que em nós ficou O amor não escolhe a hora nem lugar Aqui, ali ou em qualquer lugar O que importa mais é o nosso amor ficar Em nós Não me vou esquecer de ti Oh não Não me vou esquecer de ti Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei eu onde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou O meu sono foi embora Pensar alguém que chora É bem assim que eu estou Só tu estás em mim Te vejo em cada rosto No sol, no meu olhar Na luz, no meu pensar Estás me deixando louco Será que estás pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que choras para dormir? Ouvindo o meu grito de amor Ouvindo o meu grito de amor Só tu estás em mim Só tu estás em mim Te vejo em cada rosto No sol, no meu olhar No sol, no meu olhar Na luz, no meu pensar Estás me deixando louco Estás me deixando louco Será que estás pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Sentindo o que eu sinto Ouvindo o meu grito de amor Ouvindo o meu grito de amor Será que estás pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que estás pensando em mim? Ouvindo o meu grito de amor 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 Me disseram que tu já não voltas Para ficares mais um pouco junto a mim Sonhos perdidos nas palavras Deixam-me louco, fico assim Foram as noites contigo que descobri o amor Foi o teu cheiro em meu corpo que ficou Nas tuas mãos o abraço de olhos fechados Falava ao teu ouvido dizendo te amo Olha não deixes morrer este amor em nós Já não sabemos viver ficamos mais sós Eu sei que tu vais voltar E por ti eu vou esperar Porque eu sei que ainda queres o meu amor Foram as noites contigo Que descobri o amor Foi o teu cheiro em meu corpo que ficou Nas tuas mãos o abraço de olhos fechados Falava ao teu ouvido dizendo te amo Olha não deixes morrer este amor em nós Já não sabemos viver Já não sabemos viver ficamos mais sós Eu sei que tu vais voltar E por ti eu vou esperar Porque eu sei que ainda queres o meu amor Eu sei que ainda queres o meu amor Quando passas por mim Ai como eu gosto de te ver Tu não sabes como eu apareci o teu andar A rosa do meu jardim não é rosa nem marinha Só me apetece contigo dormir um dia Dois corpos que se uniam sem cessar Diz-me onde é que estás Porque o meu sono não existe Tu e eu na solidão Tu e eu na solidão Fica a saudade desse amor Que vive em outro coração Porque o nosso se desfez Quem ama só queria voltar atrás E não fazer o que a gente fez Chora coração Chora coração Por alguém que atrás ficou Chora coração Por alguém que nos deixou A vida que diz assim Fugiu de ti E tudo de mim E agora tu e eu Sobre depois Nada mais será O que podia ser O que podia ser Chora coração Chora coração Por alguém que atrás ficou Chora coração Chora coração Por alguém que nos deixou A vida que diz assim Fugiu de ti E tudo de mim E agora tu e eu Sobre depois E agora tu e eu O que podia ser O que podia ser O que podia ser Não esqueci o teu nome, nem teu lindo sorriso Eu gosto tanto de ti, te quero pra mim, de ti eu preciso Não te posso esquecer, só quero o teu amor O meu coração chora, se tu fores embora, nada sou sem ti Eu não posso viver, não quero ficar sem ti a meu lado Não te quero perder, quero o teu amor, estou apaixonado Cada minuto que passa, eu sozinho aqui Para mim é um castigo estar longe de ti Não sei o que fazer, vivo por viver, porque te perdi Porque amar assim, neste amor sem fim, sinto-me perdido Quero acreditar que tu vais voltar, para ficar comigo Sabes que te quero, porque eu te espero, esqueço o passado Se gostas de mim, não me deixas assim, fica do meu lado Não esqueci o teu nome, nem teu lindo sorriso Eu gosto tanto de ti, te quero pra mim, de ti eu preciso Não te posso esquecer, só quero o teu amor O meu coração chora, se tu fores embora, nada sou sem ti Eu não posso viver, não quero ficar sem ti a meu lado Não te quero perder, quero o teu amor, estou apaixonado Cada minuto que passa, cada minuto que passa, eu sozinho aqui Para mim é um castigo estar longe de ti Não sei o que fazer, vivo por viver, porque te perdi Porque amar assim, neste amor sem fim, sinto-me perdido Quero acreditar que tu vais voltar, para ficar comigo Sabes que te quero, porque eu te espero, esqueço o passado Se gostas de mim, não me deixas assim, fica do meu lado Se gostas de mim, não me deixas assim, fica do meu lado Se gostas de mim, não me deixas assim, fica do meu lado Amigo O que você quer beber Eu vou do whisky e você Pede aí o que você quiser Amigo Te chamei para conversar Eu quero desabafar O assunto hoje é mulher Há tempo que eu vivo num sufoco Meu casamento acaba pouco a pouco E olha que eu sei que estou errado Precisando de um conselho seu Amigo Amigo, sei que ela se cansou De tantas vezes que me perdoou Amigo, pensa num homem perdido É assim que eu estou Amigo Quem sou eu para dar conselhos Olha meus olhos vermelhos Estou tentando me reconciliar Amigo Tenho inveja de você Que ainda pode resolver Sem ter que se separar Amigo Amigo Grande amor Amigo Isso é vida real Não é novela Esfria-se a cabeça E vai para casa Volta para quem te ama Amigo Amigo Volta para quem te ama Volta para quem te ama Te ama Te ama Te ama Te ama